Uma nova análise alerta que as principais cidades do Canadá estão com dificuldades em manter o funcionamento dos seus sistemas de transporte público, que caminha para uma espiral descendente caso não exista a abertura de novos fluxos importantes de receita operacional. David Cooper, diretor da Leading Mobility Canada e coautor do estudo cujo relatório foi publicado no fim de maio, disse que a maior parte do transporte público é financiada pelas tarifas dos passageiros e impostos sobre propriedade, com opções muito limitadas para outras fontes de receita. O relatório mostrou que, antes da Covid-19, as tarifas de passageiros cobriam uma média de 59% dos custos de trânsito no Canadá, mas em 2023 as tarifas passaram a cobrir um máximo de 43%, valor registrado em Toronto. O imposto sobre a propriedade é geralmente a segunda maior fonte de receita do transporte público, mas a inflação e a acessibilidade exerceram enorme pressão sobre as cidades. Para a elaboração deste relatório, foram analisados os orçamentos, fontes de receita e planos de longo prazo de oito sistemas de trânsito em Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Ottawa, Toronto, Montreal e Halifax, com a maioria a relatar um déficit orçamental. Em 2023, Calgary relatou um déficit de 33 milhões de dólares e Toronto relatou um déficit de 366 milhões de dólares. Apesar do Governo Federal ter alocado 120 milhões para a expansão destes sistemas de transporte, os municípios referem que este investimento não ajudará as cidades, que lutam para manter os autocarros, metros e comboios a funcionar nos níveis atuais, alegando custos operacionais muito acima do que podem pagar e que o financiamento governamental é limitado e temporário. Esta situação fez soar os alarmes nas grandes cidades canadianas. No final de julho, a TransLink de Vancouver alertou que terá de fazer cortes significativos, como o cancelamento de 145 das suas 245 rotas de autocarro e a redução do serviço no SkyTrain e no CiaBus, com implicações de mobilidade para mais de meio milhão de pessoas. Em 8 de agosto, o presidente da Câmara Municipal de Orwa, Mark Sutcliffe, soou o alarme sobre uma crise devido a um rombo de 9 milhões de dólares no plano financeiro de longo prazo da OCI Transportes. Com este relatório, surgiu o pedido de criação de uma Comissão Nacional sobre o Financiamento Operacional de Transporte Público, reunindo províncias e municípios para determinar a melhor maneira de salvar os seus sistemas. Cooper defende que cortar serviços é uma sentença de morte porque, se o número de passageiros cair, as receitas caem, seguindo-se mais cortes. Também no setor de transportes aéreos, a situação financeira tem implicações drásticas. A falta de receitas lucrativas levou a Canadá Jetlines a suspender voos e encerrar operações, sendo a terceira operadora aérea a tomar esta decisão no último ano. A SUB encerrou as suas rotas em outubro de 2023 e a Lynx Air em fevereiro de 2024. A Jetlines tinha um déficit de 38,3 milhões de dólares e um fundo de mané negativo de 14,9 milhões de dólares a 31 de março.